Olá a todos, começamos agora mais um Minuto LFTV e juntos estaremos para as principais notícias do dia. A Prefeitura de Lauro deu início nesta segunda-feira à Semana Municipal de Conciliação, que tem como objetivo ajudar mais de 50 mil contribuentes a regularizarem suas dívidas fiscais. Ao mesmo tempo que o Tribunal Superior Eleitoral retorna o julgamento de outras três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta semana a Corte vai analisar duas ações contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A coligação da campanha de Bolsonaro em 2022 apresentou as acusações contra a campanha do atual chefe do Executivo. Em caso de condenação, Lula poderá ter o mandato cassado e ficar inelegível por oito anos. Atenção aos condutores de Lauro! A partir desta terça-feira, dia 17, os automobilistas que circulam pelo município devem evitar o cruzamento entre as ruas Maria Isabel dos Santos e José Ernesto dos Santos, no centro. Esse trecho será interditado para possibilitar o avanço das obras de implementação do esgotamento sanitário do município. Nos despedimos desejando os nossos parabéns a todos os comerciários de Lauro de Freitas.